Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou fazendo uma série de vídeos sobre as lendas e personagens do folclore brasileiro. O vídeo anterior foi sobre o lobisomem e o de hoje é sobre o Boto Cor-de-Rosa. Vamos lá! O Boto Cor-de-Rosa é um ser que faz parte do folclore brasileiro, sendo protagonista de uma das lendas mais conhecidas na região norte do Brasil. Trata-se de um cetáceo encontrado nos rios amazônicos que, segundo essa lenda, é capaz de se transformar em um homem galanteador, com o propósito de conquistar mulheres nas festas para em seguida engravidá-las e abandoná-las. A crença no Boto como símbolo de luxúria pode se remeter a uma crença dos gregos antigos. As diferentes versões da lenda falam que o Boto vai atrás das mulheres em um período específico do ano, no período da lua cheia, em junho, quando acontecem as festas de Santo Antônio, São Pedro e São João. Entretanto, outras versões da lenda falam que o Boto pode ser atraído por qualquer festa que é realizada nas cidades à beira do rio. Nessas festas, o Boto se apresenta com roupas e sapatos brancos, além de um chapéu, que faz parte de seu disfarce. O chapéu serve para tampar as narinas do Boto, que ficam no topo da cabeça. Durante essas festas, o Boto usa de suas qualidades para conquistar mulheres solteiras. Algumas versões falam que o Boto busca mulheres virgens, outras que ele vai atrás da mulher mais bonita da festa. Uma vez que o Boto seduz uma mulher, ele a leva para o fundo do rio ou para a beira do rio, detalhe que muda conforme a versão da lenda, e deita-se com ela. Dessa relação, a mulher acaba engravidando, mas é abandonada pelo Boto, que no fim da noite retorna para o rio e a mulher nunca mais o vê. Essa lenda ajudou a popularizar a princide de que quando uma mulher engravida e não sabe quem é o pai da criança, ou então se vê abandonada pelo parceiro, é porque ela foi engravidada pelo Boto, sendo a criança conhecida como filho do Boto. Você já viu o Boto cor-de-rosa? Ou conhece alguém que tenha visto? Deixe aqui nos comentários, vou adorar ler. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho, deixar o like e compartilhar o vídeo com os amigos. Aproveite para ver os outros vídeos do canal, tem bastante coisa legal. Até o próximo vídeo, que será sobre um outro personagem folclórico. E aí E aí E aí Tchau, tchau.